Abertura Temos que descobrir o que eles estão fazendo Vê se consegue encontrar alguma informação a respeito. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Esse pessoal está recuperando e adaptando um monte de coisa desse lugar. Eu tenho que admitir, eles são engenhosos pra caralho. Senhor vice-presidente, quer falar comigo? Coronel, é um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado pelo seu tempo. Estou a seu dispôr, senhor. Vou falar francamente, se não controlarmos essa epidemia logo, há grandes chances de não conseguirmos... Marca tudo o que for útil. Envie uma equipe de coleta depois. E manda pelos ares qualquer coisa perigosa. Resíduos explosivos militares detectados. Ah, isso me lembra o meu antigo emprego. Merda, tá perto demais. Alguém. Estou a minha equipe de coleta. Alguém. São a minha equipe. Eu vou achar você. 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 Vamos lá. Vamos lá. E você parece ter um problema em seguir instruções, simples, coronel. Esse é seu último aviso. Vira pra parede. Como quiser, filho. Você é quem manda. Complementos mecânicos detectados. Agente, faz o Isaac analisar as peças. Olha só, temos um agente aqui. Vamos resolver a parada. Vamos, meu Deus. Meu Deus. Olha, vamos. Aliás. Troca! Tchau. 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 A gente precisa de apoio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Droga, a equipe de cometa deu de encontro com os reforços. Precisam de ajuda. Vamos lá. 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 Vamos de sofrer uma baixa. Vamos lá. 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 Ponto de controle inimigo identificado. Foi um morteiro. Químico. Sete sobreviventes. Sim, Manny. Sete no total. A chefia acabou de chegar. Leva as pessoas pra um lugar seguro. Eu vou matar os bostas que fizeram isso. Você tá segura, eu prometo. O ataque veio do Jefferson Plaza. Sabe o que fazer. Ei! Mata todos. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?